Bom, Elinvalde, na semana passada nós falamos aqui, né, pra vocês aqui no ponto de vista sobre o impasse aí entre o candidato ao governo que será apoiado pelo PSDB e Cidadania após a federação entre os dois partidos. E um dos nomes que envolve esse impasse é de Washington Bonfim, que é pré-candidato ao governo aqui do estado do Piauí pelo Cidadania. E hoje nós convidamos aqui o professor Washington Bonfim pra falar um pouco de como o partido vem discutindo a pré-candidatura diante desse novo cenário, né, dessa federação. Então, Elinvalde tá aqui comigo, professor Washington também, um prazer recebê-lo aqui no Notícia da Manhã. Bom dia, Nera, é quase uma estreia minha aqui com você. É uma estreia, exatamente, uma estreia. Seja bem-vindo, viu, professor? Obrigado, obrigado. Bom, Elinvalde, a gente discutiu, né, aqui nós dois, sem a presença do professor Washington Bonfim, mas agora a gente tá com ele aqui pra ter essa resposta. Professor, qual vai ser o futuro da sua candidatura ao governo do estado diante dessa federação, onde o próprio PSDB já, o presidente do PSDB já anunciou que vai apoiar aqui no Piauí o candidato Silvio Mendes? Olha, assim, a primeira coisa pra dizer é que eu continuo pré-candidato e a pré-candidatura tá valendo, né, sem retorno, sem recurso, né. A segunda coisa é que é bastante estranho do ponto de vista político e foi estranho a posição do presidente nacional do PSDB, inclusive, né, o nosso presidente Roberto Freire reagiu à posição de que se apoia, a federação aqui apoia um candidato que vai pra um outro partido, sendo que a federação tem o seu candidato. A terceira questão que eu acho importante e me remete muito a 2012 é que essa circunstância do PSDB nacional já aconteceu aqui de impor, né, a sua vontade por sobre os interesses do estado do Piauí, né, para apoiar, né, outros ou viabilizar acordos políticos outros fora do Piauí. Isso é o que é mais complicado dessa equação toda, nós já passamos por isso, eu discuti esse final de semana com a figura central dos eventos lá de 2002, que nos trouxeram, de resto, a esse longo período, né, de governos do PT, especialmente do Elton Dias. Isso foi uma sucessão estadual também, né? Foi exatamente a mesma circunstância, agravada pelo fato de que o candidato do ministro Círio Nogueira não só está destruindo o PSDB, como está levando a chave para entregar para outro, né, quer dizer, não faz nenhum sentido político isso que está acontecendo. E, assim, por trás dessa articulação toda, está o ministro, o próprio ministro, usando do seu estado para beneficiar o seu partido em outras praças políticas, dizer assim, o Piauí é o que menos está se discutindo nessa conjuntura, né? Agora, nesse quadro, nesse cenário, professor Washington, como fica, então, o projeto eleitoral do Cidadania? Uma coisa era o partido já estar aí na estrada há algum tempo, a outra é nessa federação com o PSDB e com esse impasse. Quais serão os próximos passos, qual a estratégia que o senhor define para atuar e evitar ameaças à sua pré-candidatura? Olha, assim, estivemos em Brasília na quinta-feira, por acaso, quando houve a notícia, né, a gente estava do lado, eu e o Mário Rogério, que é o presidente do partido, a gente estava na frente do presidente do partido, ele reagiu de maneira imediata, se dispôs a dar entrevista para todos os canais, né, de imprensa aqui do estado do Piauí. Tivemos com ele na sexta-feira, o Mário, na realidade, teve com ele na sexta-feira, ele reafirmou isso, conversamos durante o final de semana e essa semana vai ser discutido o Estatuto da Federação. E uma das proposições do Estatuto da Federação é de que não haja, no caso da Federação ter candidato, não haja possibilidade da Federação apoiar candidatos de outros partidos. Isso vai ser discutido esses dois dias, porque o cronograma, né, dos trabalhos PSDB, cidadania em nível nacional, portanto, Brasília, é registrar o Estatuto da Federação ainda essa semana em Brasília. Então, assim, eu estou bastante tranquilo, porque essa foi uma situação discutida diretamente em Brasília, diretamente com o presidente do partido, secretário-geral, tesoureiro. Então, assim, o cidadania tem plena consciência da gravidade desse problema para os destinos da... Troca de partido não está no seu radar? Nesse momento nenhum, assim, no... Isso que eu estou dizendo, assim, eu tenho tido total apoio, né, expresso, não sou eu quem está falando isso, quem deu apoio foi diretamente o presidente nacional do partido, então não há razão para eu pensar em mudança de partido a essas alturas do campeonato. A razão que há, né, quer dizer, e o movimento que a gente está fazendo é o movimento de dizer isso que eu acabei de dizer. Não tem sentido o Piauí ser moeda de troca para interesses outros que não sejam do Estado, ainda mais que o pré-candidato do ministro Ciro Nogueira vai para outro partido, né? Agora, professor Washington Bonfim, até elevado você que tem mais experiência na política, não causa uma certa estranheza? Porque quando há uma federação, a gente imagina, o eleitor, né, imagina que o presidente de um partido, que é o PSDB, conversou com o presidente do outro partido, que é a Cidadania, e que devem ter chegado a um acordo para poder ter essa federação. É assim que funciona ou não? E por que há essa discordância, por exemplo, nesse aspecto? Olha, assim, aí tem um aspecto até federal, quer dizer, são 27 estados, são 27 situações distintas. No fundo, a federação é a criação de um novo partido que vai funcionar por quatro anos, são situações distintas. E, obviamente, aconteceu isso, está acontecendo isso aqui. Pode ser que aconteça em outro Estado. Aconteceu na Paraíba, o governador do Estado da Paraíba, que era do Cidadania, saiu do Cidadania para ser candidato por outro partido, e o Cidadania vai apoiar o candidato do PSDB, né, que foi o motivo, na realidade, da saída. Então, essas acomodações, elas são naturais desse processo, obviamente que a gente está chegando no prazo final, né, dessas discussões, Então, é natural que as coisas fiquem um pouco mais reinidas, mais conflituosas. E o senhor já foi do PSDB e também do Progressistas. Com essas siglas, não há diálogo? Não, não. O tratamento tem sido bastante desrespeitoso, né, é basicamente sem diálogo e por imposição. E, basicamente, assim, eu nem entendo por que que eu estou sendo escolhido como sparring, né, quando a candidatura se diz de oposição ao governo Wellington Dias. Isso é outra coisa que não faz sentido nenhum, né, quer dizer, é uma tentativa de eliminar qualquer tipo de dissensão dentro de um discurso que é um discurso de oposição. Até do ponto de vista eleitoral, propriamente dito, é uma coisa completamente sem cabimento, né, porque elimina qualquer possibilidade de conversa futura, né, assim, coloca alguém de um portal me escreveu, foi até, me telefonou, eu fui até duro demais na resposta, mas eu disse aquilo que eu pensava, o que eu penso, quer dizer, não tem sentido esse tipo de atitude a essas alturas do campeonato, né, sendo que, né, além do tratamento desrespeitoso, insisto, ele politicamente não faz qualquer sentido, não faz sentido a federação apoiar alguém que está fora do partido, que saiu do partido. Detalhe, deixa o partido sem nenhum candidato estadual, sem nenhum candidato federal, todos os nomes migraram para o progressistas ou vão migrar para o União Brasil. Aí você pega a chave, né, destrói, apaga a luz, pega a chave e entrega para outro. E nisso tudo são 30 anos de história política do PSDB no estado do Piauí, especialmente em Teresina. É só isso, entre aspas, que está se jogando fora. O senhor não vê nenhuma possibilidade de suadiar a sua candidatura ao governo do estado? Não. Não há porquê. Porque se eu tinha alguma dúvida que eu não tinha, agora é pacífico, né? Se há essa mobilização, insisto, se há essa mobilização toda contra a minha pré-candidatura, é porque ela importa... Comoda? Demais, né? Demais, não precisava. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, concorda? É um ponto. E eu queria dizer e falar diretamente para o eleitor, para a eleitora do Piauí. Estão trocando interesses legítimos do estado do Piauí por articulações outras que representam outros estados, outras realidades. Não se está discutindo, nesse momento, o estado do Piauí. Está se discutindo questões que são alheias à nossa realidade, alheias à vontade do povo, alheias aos problemas do povo. Ok, então, muito obrigada, professor Washington, pela sua participação aqui no Notícia da Manhã, como o senhor disse na nossa estreia aqui juntos, né? É isso. Obrigado. É isso aí. Esperamos que seja, tenha sido uma boa estreia. Temos certeza que foi uma boa estreia. Acho que ele se sentiu à vontade, né, aqui com a gente? Eu recebi demais. Eu estou muito à vontade. E com declarações reveladoras, apesar da calma, mas com declarações reveladoras, que seguramente repercutirão durante a semana do meio político. Eu estou no espírito Jedi, entendeu? Estou vendo. Entendedores entenderão. Ok, então. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Boa sorte aí na sua jornada. E boa sorte aí para vocês também. Obrigada. Tchau, tchau, Elivaldo. Tchau, tchau. Até amanhã. Bom dia. Mas eu ainda tenho um assuntinho aqui que eu vou falar, que é destaque, né? Que acho que você também já ficou sabendo, né? Que, ó, gente, é destaque no cidadeverde.com. Vocês podem acessar o nosso portal. O governador Wellington Dias do PT tomou posse na cadeira 12, que teve como último ocupante o acadêmico Wilson Carvalho Gonçalves. A sessão solene de posse do novo imortal ocorreu no formato híbrido e contou com a presença de diversos políticos do Estado. O Wellington Dias havia sido eleito para a academia em 12 de fevereiro do ano passado. Nas redes sociais, o governador aqui do Piauí fez uma postagem e falou sobre a honra, né, de ocupar uma cadeira na APL. O Wellington Dias é contista e autor do livro Macambira. Foi premiado em 1980 e publicado em 1995 e que foi reeditado em 2021 pela editora Quimera. E também dos livros Tiradas do Tio Senhor, de 2007, e A Melancia do Presidente, que foi aí em 2018. Então, esse é um dos destaques aqui do cidadeverde.com.